E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Ana Weber, eu sou especialista em gestão empresarial e marketing e estou aqui hoje para falar sobre como utilizar o podcast para expandir a sua marca. Antes da gente começar, eu quero explicar o motivo de eu trazer esse tema. O meu vídeo mais visualizado aqui no canal ensina as pessoas a criarem um podcast no Spotify. Tendo em vista que eu falo bastante sobre marketing e gestão empresarial, eu resolvi misturar os temas para poder passar para vocês um conteúdo mais teórico e algumas dicas a nível marketing para quem está criando um podcast. Bom, se você gostar do vídeo, se você gostar dos outros conteúdos aqui do canal, eu te convido a se inscrever e vou deixar meu Instagram disponível aqui na tela também. Por lá, eu posto mais conteúdos a nível dia-a-dia, né? Então, vocês podem acompanhar um pouco dos meus trabalhos, o que eu faço no dia-a-dia lá pelo Instagram, tá bom? Aguardo vocês lá. Vamos direto aqui ao conteúdo. Eu separei nove tópicos. Tópicos extremamente importantes no desenvolvimento do seu podcast. Como você vai conseguir expandir a sua marca através de um podcast? Não é no chute, não é criando qualquer tipo de conteúdo. Como tudo que envolve marketing, como qualquer canal que a gente trabalha, a gente precisa ter um planejamento e uma estratégia. Então, vamos lá. Tópico 1. Defina seus objetivos. Ponto principal aqui, gente. Você pode ter diversos objetivos, assim como no Facebook, no Instagram, nos vídeos no YouTube, né? Qual é o seu objetivo? É ganhar reconhecimento de marca? É gerar leads? É educar seu público? É se posicionar como uma autoridade no seu nicho? Ou você quer gerar receita através de anúncios, patrocínios? Eu vou, desde já, passar para vocês aqui, vou deixar o link aqui em cima, do meu passo a passo de como criar podcast. A gente tem várias perguntas ali do pessoal que está assistindo e eu vou respondendo, inclusive, sobre anúncios e patrocínios para podcast. Como que funciona isso, tá? Vou separar o vídeo aqui em cima. Bom, depois eu preciso identificar o meu público-alvo. Então, também, para qualquer plataforma que a gente trabalha, independente da plataforma online e não é online, o primeiro passo é a gente precisar entender com quem a gente está falando, né? E, a partir do momento que a gente entende com quem a gente está falando, quais são os interesses do meu público, daí sim eu posso criar um conteúdo, de fato, relevante e direcionado para esse público. Então, se você está postando aí conteúdos que não são atrativos, você não vai ter um retorno. Então, você precisa entender quem é o seu público, qual é o interesse dele, para que, assim, você consiga produzir um conteúdo direcionado, específico e relevante para esse público. Daí, vamos aqui, próximo ponto. Planeje seu conteúdo. Como tudo, a gente precisa planejar, ter organização, um planejamento, um cronograma e, de fato, executar. Não adianta ficar só no papel, gente. Então, desenvolva um plano de conteúdo sólido, criando tópicos e formatos que ressoiem com o seu público. Considere as necessidades, perguntas e interesses do seu público ao criar os episódios. Mantenha uma programação consistente de lançamentos para manter os ouvintes engajados. Também, gente, até que no YouTube eu falo bastante isso. Não adianta postar uma vez a cada três meses. A gente precisa ser consistente no nosso planejamento e a gente precisa aparecer com uma certa constância. Se a gente não aparece constantemente, a gente não é lembrado. Então, você precisa ter um planejamento, uma organização, monte um cronograma com temas, datas, horários, tudo especificado. E aí, depois, você desenvolve cada tema de acordo com o que você vai falar. E aí, aqui a gente tem a escolha do formato do podcast. Você pode optar por um formato de entrevista, monólogo, mesa redonda, histórias reais, tutoriais ou uma combinação desses pontos que eu falei. Mas, o ideal é você sempre conhecer o seu público, entender o que você está buscando com o podcast e aí sim você definir qual é o melhor formato. Você pode, inicialmente, também testar formatos diferentes e depois ir analisando essas informações e entendendo qual formato está funcionando melhor. Próximo ponto, produza conteúdo de qualidade. Esse ponto é bem importante, tá gente? Invista em equipamentos de áudio de qualidade e concentre-se na entrega do conteúdo valioso e envolvente. A questão é, a peça-chave do podcast é o teu áudio. Se você não tem qualidade no principal que você está oferecendo, isso vai afetar diretamente a tua audiência. Ah, hoje em dia a gente tem podcast aí que é filmado também. A qualidade da imagem é extremamente importante. Então, as ferramentas que a gente utiliza para produzir um conteúdo de qualidade, elas são extremamente relevantes. Para, de fato, ter a qualidade que a gente espera e que o público também está esperando. Vamos ao próximo. Promova seu podcast. Não adianta criar um podcast e não divulgar em nenhum lugar. Então, se você está em redes sociais, se você consegue enviar e-mail marketing, se você tem um site da tua empresa ou utiliza qualquer plataforma de comunicação com o seu público, aproveite para divulgar o seu podcast. Eu gosto de falar do marketing sempre de forma integrada. A gente tem o termo aí, comunicação integrada de marketing, o SIM. Por que é importante? Porque uma plataforma fortalece a outra. Quando você tem uma comunicação que combina, uma complementa a outra e se comunica com a outra, tudo fica mais fácil. É mais fácil você conquistar o seu público, porque ele vai entrar num canal e ele vai saber do outro canal. Ele vai entrar nesse outro canal e ele vai ter acesso a outros canais. Se você começa o conteúdo de um jeito aqui e continua do outro ali, você está em sintonia na tua comunicação com o público, você acaba envolvendo ele muito mais do que se você trabalha os canais de formas separadas, sem pensar de forma integrada. Então, promova o seu podcast em todos os canais possíveis. E futuramente, o seu canal também vai ser uma ferramenta de comunicação de outros canais que você tem. Um sempre complementando o outro. Próximo ponto. Construa uma comunidade em torno do podcast. Crie um espaço onde os ouvintes possam interagir e se envolver com você. Então, você pode criar grupos de discussão, uma página nas redes sociais, grupos aí no Facebook, grupos no WhatsApp, para que você tenha essa troca e essa proximidade com o seu público. Também entendendo ainda mais o comportamento do seu público. É uma oportunidade de você ter essa aproximação que vai trazer informações valiosas. E também uma forma de você conseguir manter o seu público ali alinhado com a tua empresa. Vamos aqui, já chegando ao final, um dos pontos mais importantes. Meça o desempenho e ajuste a sua estratégia. Como tudo no marketing, a gente não cria uma coisa e para sempre vai ser aquilo. A gente precisa sempre analisar os resultados e ir aperfeiçoando a nossa estratégia. Porque o público muda, gente. Uma mesma pessoa, ao longo do tempo, ela muda de comportamento, de opinião, de estilo de vida. E a gente precisa acompanhar essas mudanças. Se a gente ignora essas mudanças, a gente está fadado ao fracasso. Porque as pessoas estão em constante mudança e a gente fica parado no lugar. De repente, a gente vai perdendo o nosso público porque a gente não soube identificar essa mudança. Então, sempre meçam o desempenho das ações de vocês e vão ajustando as estratégias de acordo com os resultados que você tem, com as análises que você fez. Para finalizar, evolua e melhore continuamente. A gente falou isso no último tópico, é só uma continuação. Entenda que nada é fixo. A gente tem mudanças a cada segundo, a cada minuto. E como eu falei, uma pessoa pode mudar ao longo do tempo infinitas vezes. E se você não consegue acompanhar isso, você acaba ficando para trás. Então, não tenha medo de mudar junto com o seu público. Não tenha medo de criar novos temas, novas propostas para entender o comportamento do público. Faça testes, não tenha medo dos testes também. As pessoas têm muito medo de testar algo novo e não dá certo. Você só vai saber se tentar. E o teste é a melhor forma de a gente identificar, de fato, o que está interessando ou não. A gente coloca em ação, analisa os dados e identifica. Isso funcionou, isso não funcionou. Isso aqui eu vou repetir porque deu certo. Isso aqui eu não vou mais fazer porque não deu certo. Só tentando que a gente vai saber. E esteja sempre com a mente aberta, pensando na evolução do teu negócio. O seu negócio é feito para as pessoas. Então, se a gente não tem o cuidado com as pessoas, se a gente não entende o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão precisando, perde o sentido do nosso negócio. Então, foque sempre nas pessoas e no que é importante para elas. E se alinhe a isso. Você passa a ter um propósito com a tua empresa e você tem maior chance de expandir a tua marca quando você consegue, de fato, levar algo relevante na vida das pessoas. É sobre isso. E é isso, pessoal. Nosso slide bem curtinho. Eu tentei ser direta. Eu sei que, às vezes, alguns conteúdos são muito teóricos e eu acabo desenvolvendo por mais tempo. Mas tento sempre ser o mais objetivo possível para facilitar também o entendimento de vocês. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários e eu respondo a todos. Então, fiquem à vontade para colocar críticas, sugestões, elogios também. A gente gosta bastante. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço pelo tempinho dedicado. E até a próxima.